Bom pessoal, dando continuidade ao trabalho, agora eu vou fazer os cortes no ângulo de 45 graus. Eu risquei aqui os dois de 60 centímetros e os quatro de 1 metro. Então essas partes de cima vai ter ângulo de 40, corte de 45 graus. Esses dois aqui vai ser para a parte de baixo do cavalete, vai ter um em cima e um embaixo, que são os dois de 60. Nesse caso aqui eu estou pensando em fazer uma espiga, eu vou dar um corte aqui, vou fazer mais ou menos isso, não sei se a câmera está aí, deixa eu me aproximar mais um pouco. Eu vou fazer um cortezinho aqui e um outro corte aqui assim, para ele se encaixar, essa parte aqui vai sair e essa de cá, então fica uma espiga aqui. Então é isso que eu pretendo fazer, né? Talvez eu, enfim, eu ou faço o ângulo de 45 graus, o corte, ou faço uma espiga. Então eu vou cortar agora essas partes de cá, ok? Um ângulo de 45 graus. Tchau, 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 tchau. Bom pessoal, agora eu vou fazer um corte para encaixar a placa de MDF. Daqui do paralelo, daqui, desse paralelo até aqui, a extremidade desse dente aqui, eu tenho 5 milímetros. E de profundidade, que é do dente para baixo aqui, eu tenho 6 milímetros. Então eu vou passar agora as madeiras para fazer esse corte, ok? Depois que eu passar esse primeiro corte nesse sentido, aí eu vou afastar um pouquinho, porque esse dente aqui tem 2 milímetros e meio, aí eu vou afastar um pouquinho de nada paralelo, que é para completar aproximadamente 3 milímetros e um pouco. Porque essa chapa aqui de MDF, ela tem 3 milímetros, então eu preciso só de uma folguinha de nada, de 3 milímetros e alguma coisa, para poder ele encaixar direito na peça, tipo assim, ó. Entende? Vamos lá. Bom pessoal, antes de dar aquele... Aquela folguinha, né, que eu tenho que fazer nas outras madeiras que estão aqui, eu fiz um teste nessa madeirinha aqui, ó, nesse toquinho aqui, vamos chamar, né? E o que acontece? Eu afastei um pouco aqui o paralelo, como eu havia falado antes, que é para poder a placa entrar direitinho aqui, ó. Deixa eu focar aqui assim. Pronto, eu recuei ali o paralelo, né? Tinha dado o primeiro corte, que é de 2 milímetros e meio, que é a medida que tem o dente da lâmina de serra. E afastei mais um pouco para poder dar a folga que eu quero, para poder entrar direito aqui a... A placa de MDF, ó, tá vendo? Tá bem, ó, bem legal, ó. Pronto, agora eu vou fazer já, feito o teste nessa madeira, para não correr o risco de perder nas outras ali, alguma coisa vir acontecer, né? Então, eu fiz esse teste antes aqui, e agora eu vou fazer lá nas outras madeiras. Pronto, agora eu vou fazer já, feito o teste antes aqui, ó. Pronto, agora eu vou fazer já, feito o teste antes aqui. Pronto, agora eu vou fazer já, feito o teste antes aqui, ó. Tá vendo, galera? Não é fácil, é dureza, é uma peça simples, mas o espaço, às vezes não ajuda, é muito pequeno. É muito pequena para se trabalhar com uma chapa dessa aqui E é porque ela já está na metade Eu usei uma outra metade e estou usando agora essa Você vê a dificuldade que eu tive aqui Mas é isso aí Como eu sempre digo, paciência e força de vontade Você consegue concretizar e realizar as coisas que você almeja na sua vida É isso aí, vamos lá Essa daqui eu cortei no tamanho 51.2 Na verdade vai ser 51.2 por 81.2 ou é 0.4 Não recordo agora, mas vamos agora para a segunda parte desse corte Bom pessoal, como eu falei, o espaço é pequeno para trabalhar aqui E esse paralelo tem um limite máximo Então não deu para chegar até 81.8 cm Que era a outra parte que eu precisaria cortar E eu cortei na máquina de mármore Cortei aqui 81.8 mm Então essa aqui já está ok Agora eu vou cortar essa de cá Já está marcado aqui Fiz uma marcação E ajustei aqui o paralelo para fazer esse corte Vamos lá Pronto Aqui as duas placas já cortadas no seu tamanho Agora vamos para a pintura Ok? Vamos lá Acompanha aí o vídeo Bom pessoal, era para mim ter gravado esse vídeo Mostrando a base que eu fiz antes Com o fundo branco Eu apliquei uma base antes E apliquei a primeira de mão Só depois é que eu lembrei de gravar o vídeo Também não dava para fazer isso antes Porque a bateria estava carregando do aparelho Então eu vou dar para aplicar agora a segunda de mão Com a tinta esmalte sintético fosca Aí pessoal, o que eu fiz aqui é o seguinte A primeira de mão eu apliquei nessa posição aqui Claro, com essa peça na vertical Então eu vou virar ela aqui E vou aplicar nessa posição aqui A talba, a talba da placa na horizontal Eu mantive o leque Da pistola Bom pessoal, para finalizar agora Eu vou aplicar a terceira de mão E aí a gente conclui o trabalho Ok? 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 Bom pessoal, como vocês puderam acompanhar A pintura das placas Agora há pouco Eu vou colocar as placas dentro da moldura Vou colocar essa parte de cima Que é a parte que vai fechar a moldura E vou fazer dois furos em cada lado Para se colocar cola com carvilhas Finalizando essa parte aqui É o momento de se colocar as duas dobradiças Que vai ser usada aqui nesse trabalho Com a correntinha Para estabilizar esse cavalete Ok? Vamos lá Dão continuidade ao trabalho Dão continuidade ao trabalho E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, agora eu concluo a placa, o cavalete de propaganda com a finalização das dobradiças Já fiz a marcação delas com essa broquinha aqui, fininha E agora eu vou colocar os parafusos nas dobradiças Vamos lá Bom gente, eu estou dando o meu melhor para que vocês acompanhem e consigam fazer aí No espaço de vocês, seja na oficina, em qualquer espaço Sempre digo que esse trabalho aqui, o que eu coloco aqui é dedicado sempre às pessoas Que estão iniciando na marcenaria, principalmente na marcenaria tradicional Como eu digo, veja aí na sua cidade, no seu bairro Começa a fazer essas cavaletes de propaganda E ofereça aí na sua comunidade, no seu bairro Aos comerciantes, entende? Talvez isso seja novidade, onde você mora E os comerciantes venham a pedir esse tipo de trabalho a você Bom pessoal, já ia me esquecer de colocar a correntinha Eu estou com uma corrente aqui de aproximadamente 15 centímetros Vou colocar com dois parafusos dicromatizados São parafusos que não enferrugem Então está aqui, agora eu vou prendê-los Pronto, essa correntinha aqui é para segurar o cavalete na hora que abre e fecha Bom pessoal, como vocês puderam acompanhar, está aqui o resultado do cavalete de propaganda Dedico esse conteúdo para aquelas pessoas que estão iniciando na marcenaria, que é robista Sempre digo que os conteúdos que coloco aqui é dedicado sempre a essas pessoas Que estão iniciando na marcenaria, que tem uma curiosidade, que quer aprender algo mais Mas também não veja só como um vídeo, eu sempre reforço isso Não veja esse conteúdo ou os conteúdos que coloco aqui como um vídeo Simplesmente um passatempo de você estar aí no Youtube Basculhando alguns conteúdos e assistindo Mas foque, imagine, faça com que isso possa lhe trazer uma grana Quem sabe você comece a fazer uma plaquinha dessa, duas E vender aí, oferecer aos comerciantes do seu bairro ou da sua comunidade E de repente eles comprarem e de repente saem indicando para outras pessoas E daqui a pouco você está com uma pequena fabricazinha de cavalete na sua comunidade E fornecendo para as pessoas, para os comerciantes, melhor falando, do seu bairro Ok? É isso aí, um forte abraço a todos Não se esqueça de dar um like, compartilhar este conteúdo e se inscrever no canal Ok? Um forte abraço de Jesuel Santana, o multiartista do Marcenaria e Artesanatos Por que não outros conteúdos? Um abraço a todos e fiquem com Deus Um abraço a todos